O Natal tá chegando, não tá? É a melhor época do ano pra ganhar dinheiro com o lettering. Então se liga porque eu vou te mostrar, te dar dicas aqui pra você ganhar dinheiro com o lettering no Natal. Fazer aquele faturamento extra. A primeira dica de produto pra você arrasar nas vendas é a clássica bolinha personalizada. É uma bolinha que você encontra naquelas lojinhas, né, de 1,99, lojinhas de produtos pra decoração. E aí você compra essas bolinhas tradicionais que vêm nas mais diversas cores. Eu simplesmente peguei uma caneta e fiz a customização dessa bolinha. Calavras bonitas, né, que fazem referência ao Natal. Ou colocar o nome dos integrantes das famílias. Já que tudo é feito exclusivo e personalizado, você pode abusar e fazer do jeito que o cliente quiser. Você pode vender essas bolinhas pelo dobro, pelo triplo do valor que você investiu na compra. Então é algo altamente lucrativo. Tem alunos no meu curso que ganham muito, muito, muito dinheiro, ainda mais nessa época do ano.